Na manhã dessa quarta-feira foi entregue mais um prêmio da promoção IPTU premiada no município de Rolim de Moura. Dessa vez, o ganhador foi o senhor José Fernandes, comerciante do município há muitos anos e conta que estava e sempre esteve em dias com o setor de arrecadação e está muito feliz com esse presente recebido logo na época do Natal. A minha IPTU estava em dias, paguei na hora certa e ganhei o prêmio. Todo mundo gosta de ganhar um prêmio, né? Estou bastante satisfeito, acho louvável a iniciativa do prefeito de botar esse prêmio para que dê incentivo para todo mundo pagar o seu IPTU em dias. Quem paga em dias é premiado. Hoje foi eu, estou muito contente, amanhã ou depois pode ser você. É com grata satisfação que nesta quarta-feira entregamos mais um prêmio do IPTU premiado, uma motocicleta para o senhor José, que foi o ganhador, né? Que foi o cidadão que pagou seus tributos em dias, o IPTU, e concorreu a essa bela motocicleta, né? E temos a grata satisfação de poder entregar. E agora, neste sábado, eu quero aproveitar para convidar a toda a população de Rolim de Moura, a toda a população da Zona da Mata, que nós vamos estar acendendo as luzes do Natal de Luz. Neste sábado à noite, aqui na Praça Durvalino de Oliveira. E também, neste dia, nós iremos realizar o sorteio desse belo carro que está aqui atrás de mim. Também um prêmio mais para o final de ano, para o cidadão aí que pagou seus impostos em dias, né? Será beneficiado nesse sorteio aí de sábado, no dia da inauguração, no dia que nós vamos acender a luz do Natal de Luz.